Glória a Deus, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Deixa o Senhor te usar nessa noite Apesar das feridas, apesar das decepções Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto Ele te usa, Ele cuida daquilo que te faz chorar Deixa Deus cuidar de você Apesar das feridas, apesar das decepções Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa Ele te usar Levante sua mão para salvar Levante sua mão para o céu Deixa Deus achar espaço em você para te usar Enquanto Ele te usa, ele cuida de tudo que te faz chorar Pode nos usar, Senhor Queremos ser canal de bênção Canal de cura, canal de libertação Olha para nós e nos usa, Senhor, nessa noite Assim te diz o Senhor, querido Eu não te dei Espírito de temor Nem de ousadia E onde eu te mandar, tu irás Onde eu te colocar, tu humilharás E eu te encheri E eu te encheri E eu te encheri E diz o Senhor Vai, 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 vai Vaz Deixa Ele te usar Deixa Ele te usar Deixa Deus te usar Para salvar E onde os seus pés não forem Que a tua contribuição possa ir Aonde os seus pés não forem Que a tua oração possa ir Deixa Deus te usar Deixa Ele te usar Enquanto Ele te usa Ele cuida, Ele cuida Do que te faz chorar Só quem quer ser osado Aplauda o Senhor nessa noite Aplauda o Senhor